Olá, eu sou a Isabela. Tchau, depois eu me ligo. Olá, eu sou a Isabela Moraes, eu sou a professora Ibarra e minha senhora filhada no Rio de Janeiro. Este é o Leia, se você quiser fazer aula comigo, os meus contatos estão aqui. Vamos fazer um pouquinho de bandeira, continuando a aula de tarde? Vamos lá. Lembrando. Um, dois, três, quatro, olha lá. Um, dois, três, sete, oito. Um, dois, três, quadril, cinco, cinco. Veio, a perna esquerda sai, cinco, seis, oito. Continuando, ó, perna esquerda. Um, dois, três, quatro, olha lá embaixo. Olha o filho aqui nessa perna esquerda, ó. Um, dois, três, sete, espera o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a perna esquerda é diferente, né? Ó, começa diferente de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha o perna da perna esquerda. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá para a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Outra vez. Direita, pisa. Um, esquerda, sobe. Dois, três, quatro. Ó, vamos esquerda, direita, quadril. Puxa o âmbito. Um, dois, assistindo, ó. Cinco, seis, sete, oito. Pega o grano dele, ó. Tá? Um, dois, três, quatro. Então, é isso, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só uma dança, música, né? Importante, tiro bom, pernete de tarde. Dá uma sua esquerda, se inscreve na câmera, dá seu like, compartilhar com seus amigos e amigas que gostam de dança bem.